É pessoal, como liberar muito espaço aí do teu SSD ou HD depois de atualizar para a versão do Windows 11 24 H2 No meu caso aqui, eu não vou dar spoiler não, você vai ver A gente vai fazer aqui Olha, só te adianta uma coisa No meu caso foi mais de 30 GB É, sendo ocupado no meu SSD Então eu vou te mostrar porque que acontece isso E vou te mostrar a forma correta para você excluir essa pasta Beleza? Gostou? E para você que ainda não fez atualização para o Windows 11 24 H2 Eu fiz ontem, saiu ontem no canal um vídeo, né? Completíssimo pessoal, completíssimo mesmo Mostrando como você faz para atualizar alguns métodos diferentes, tá? Com PC compatível e com PC que não atende aos requisitos Então até mesmo você que o teu PC, teu computador aí não atende requisitos Você pode estar utilizando os métodos que eu ensinei ontem lá no vídeo Para você poder estar realizando essa atualização Tá? Eu vou deixar o link aí na descrição Vai ficar também no cardzinho E vai ficar também pessoal na tela final Então depois você confere esse vídeo Beleza? Mas vamos lá, vamos para o computador E eu vou te mostrar do que se trata Então, taca na tela Aqui pessoal, aqui é o tamanho dessa pasta chamada Windows.Wold Tamanho aqui e tamanho em disco 35GB 35GB arredondando, tá? Então é uma pasta Leonardo, por que essa pasta é tão grande? Porque ela tem a versão anterior do Windows Eu acabei de fazer a atualização Antes e depois do vídeo, à noite Eu fiz a atualização na minha máquina Já estou aqui com a 24H2 Então, depois que você faz a atualização Gera essa pasta Que é uma pasta que tem a versão anterior Ela tem a 23H2 dentro dela Fora outras coisas Como, por exemplo, o meu usuário As minhas coisas, entendeu? Então, por isso que ela ocupa tanto espaço assim E dependendo de caso para caso Pode ser até maior a numeração aqui Como que eu faço para descobrir essa numeração, Leonardo? É simples, ó Você vem aqui no explorador de arquivos Este computador Aí aqui no disco local C Onde está instalado o teu Windows Observe aqui, ó 33GB livres Isso aqui vai aumentar consideravelmente A gente vai fazer a limpeza Ó, deixa eu te mostrar aqui, ó Aí você clica em cima dele E abre aqui o disco local C Então, a pasta vai aparecer aqui, ó Depois da pasta Windows É a pasta Windows.old Agora, ó Para você saber o tamanho dela Você vai clicar aqui com o botão direito do mouse em cima dela Vai vir aqui em propriedades Aí vai abrir essa telinha aqui Aí você deixa ele carregar, tá vendo? Ele está fazendo aqui a somatória Aí quando ele parar aqui de carregar É a numeração final Tanto em tamanho e o tamanho em disco Entendeu? É tranquilo Agora você deve estar se perguntando Leonardo, para que que serve essa pasta? Por que que o Windows faz isso? Antes da gente continuar com o vídeo Olha, a promoção da Caspersky continua Você vai concorrer aí a 12 mil em vouchers É uma parceria da Caspersky com a Kabum Então vamos ter nessa promoção Vamos ter uma pessoa que vai ganhar 5 mil reais em voucher Para a pessoa comprar o que quiser na Kabum Quatro pessoas vão ganhar mil reais cada uma delas E dez pessoas vão ganhar 300 reais cada uma delas Em voucher para você comprar o que quiser na Kabum Olha, imperdível Qualquer antivírus da Caspersky Que é a versão Standard Ou a versão Plus Ou a Premium Qualquer uma delas te dá direito A um número da sorte que você recebe Pelo teu e-mail na hora da compra E você vai estar comprando aí Com um grande desconto Você vai acessar essa página aqui Através do meu link Você já ganha 50% Clica aqui e vá para o site Aí você vai vir para essa página aqui Ah, eu quero o Caspersky Plus mesmo A versão Plus Porque já vem com a VPN ilimitada Então é só você realizar a compra direto Eu quero outra versão A Premium ou a Standard Então você clica aqui E você vai ter acesso às outras versões Vamos simular aqui um dispositivo Aqui da versão Plus O Caspersky Plus Vamos clicar aqui em comprar agora Veja aqui que de R$109,90 Caiu para R$54,90 Metade do preço Mas lembre-se Você tem um cupom Você ainda tem mais 30% de desconto Então você vai clicar aqui em cima E vai escrever BPV Tudo maiúsculo E aquilo que já era bom Vai ficar melhor ainda Cai para R$38,43 Aqui no caso é um dispositivo só Você pode comprar para três Aí você vai poder botar a mesma licença No teu computador No teu celular E no computador de uma outra pessoa Ou no celular de uma outra pessoa São três dispositivos Aí você escolhe a quantidade que você quer Lembrando que é uma promoção válida Somente aqui para moradores aqui no Brasil Então não perca tempo Link na descrição E bora para o vídeo Essa pasta pessoal Ela é automaticamente removida Pelo próprio sistema operacional Num prazo aí de dez dias Mais ou menos O próprio sistema operacional Se livra dela Ele tira essa pasta do sistema Liberando esse espaço Tá bom? Agora Por que que a Microsoft Deixa esses dez dias? Antigamente Já chegou até a ser um pouco mais de tempo Mas por que que ela deixa dez dias? Porque essa pasta Ela te possibilita Você voltar Para a versão anterior do Windows Através daqui Quer ver? Menu iniciar do Windows Configurações Eu fiz até um vídeo específico Sobre a forma correta De apagar essa pasta Tá até aí no canal Foi semana passada Ou semana retrasada Mais ou menos Aqui a gente vem em sistema E vamos aqui na aba recuperação Tá vendo? Aqui ó Quando eu tenho essa pasta No sistema Essa opção aqui Retornar Ela fica clicável Tá vendo? Então se eu clicar aqui Seguir os trâmites aqui Eu consigo regredir Eu saio da 24H2 E volto pra 23H2 Por que que a Microsoft Colocou isso? Porque muitas pessoas Às vezes fazem atualização E por algum motivo Ela não gosta Da versão nova E tal Se arrepende Quer voltar Então ela pode retornar Então a Microsoft Deixou esse parâmetro aqui Lembrando que Depois de 10 dias Ou se você fizer A limpeza Que eu vou te ensinar Essa opção Ela fica apagada Você não consegue mais Retornar Porque a gente vai apagar A versão anterior Entendeu? E quando que eu devo Apagar Leonardo Essa pasta Quando por exemplo Você fez atualização Que nem o meu caso Aqui eu fiz atualização E a minha máquina Tá funcionando perfeitamente Então Eu não pretendo Voltar pra 23H2 Então eu vou apagar A pasta Porque eu quero Esse espaço O mais rápido possível Livre Aqui na minha máquina Entendeu? Agora Ah, mas se amanhã Depois você Então eu posso Eu tenho a ISO Aqui da 23H2 Eu posso instalar de novo De forma limpa A ISO da 23H2 Inclusive vou fazer isso Em uma máquina virtual Que eu quero Ficar acompanhando A 23H2 Normal Pra ver o andamento Dela Até pra passar Informação pra vocês Beleza? Então É simples Se você pegou E fez já a atualização Pra 24H2 E tá tudo funcionando Perfeitamente Tudo direitinho E você tá satisfeito E não pretende Voltar pra 23H2 Você já pode Apagar essa pasta E liberar Esse espaço Todo aí No teu SSD Ou no teu HD É simples assim Tá? Eu vou deixar aqui Aberto Pra gente efetuar Aqui Então Ela acabou De fazer a contagem Exatamente aquela contagem Que eu mostrei pra vocês Mas beleza Vamos fechar aqui tudo E vamos efetuar a limpeza Pra fazer Essa limpeza Pessoal Presta atenção Tá? É... Tem gente Que faz a limpeza Dessa maneira Aqui ó Vem aqui na unidade C Pega aqui a pasta Aperta o Shift Delete Que vai deletar Sem passar pela lixeira E faz O apagamento Dessa pasta Dessa forma É errado Tá? Errado Pode acontecer Erros Até mesmo É... Eu até fiz uma Uma matéria Eu fiz um vídeo Explicando melhor Sobre isso Então a forma Correta Pra poder Excluir Essa pasta É através Da limpeza De disco Mesmo assim No modo avançado Qual o modo avançado? Como administrador Eu vou te ensinar Como que faz Tranquilo Aqui Vem na pesquisa Do teu Windows aí Aí você vai escrever Limpeza Aí vai aparecer aqui O limpeza de disco Tá vendo? Então pra poupar tempo Então pra poupar tempo Você já vai executar Ele aqui Como administrador Clicando aqui Ou com o botão Direito do mouse Aqui Executar Como administrador Precisa executar Como administrador Se você tiver Mais de uma partição Aí no teu computador Ou mais de um De um SSD Ou de HD E tal Ele vai aparecer Aqui pra você escolher Você vai ter que escolher Aqui ó A partição Que está O teu Windows Que é a partição Com aquela bandeirinha Tá vendo? Geralmente é a letra C A letra C Que geralmente Que está o sistema Então precisa ser A unidade Onde está instalado O teu Windows Dá ok E ele vai fazer aqui O cálculo Pra poder ver Toda a limpeza Lembrando que sempre Quando faz atualização Também Até mesmo a limpeza Do Windows Update Geralmente dá acima De 5 GB É brabo hein? Muita coisa Então como eu fiz A atualização Provavelmente O Windows Update Aqui A quantidade Vai estar acima De 5 GB Isso tudo pessoal É espaço Que você está ganhando Aí na tua máquina Prontinho Acabou de calcular aqui Por que que eu te ensinei A fazer como administrador Porque aqui Ele já inclui As Mais coisas Tá? Quando você Utiliza a limpeza De disco Sem ser como administrador Ele não abre Essa outra opção Aqui de mais opções E ele faz uma limpeza Bem fraquinha Então De qualquer maneira O mais indicado É você clicar No botão Que vai ter aqui Limpar Arquivos Do sistema Ou assim Então entrando Já como administrador Já vem direto Para a parte mais avançada Que é o Mais interessante Antes de você se preocupar Aqui Como eu já falei Para vocês Aqui ó Limpeza do Windows Update Aqui ó 8,63 GB Tá vendo? Então a somatória Aqui Vai ser alta Depois tu conta Nos comentários Quanto você liberou Antes de a gente Fazer essa limpeza Faça essa limpeza Outra limpeza Aqui ó Mais opções Restauração do sistema Então o que que acontece Quando você limpa Aqui ó Clica aqui em limpar E clica em excluir Tem problema? Eu estou excluindo Meu ponto de restauração? Não Ele vai excluir Os pontos de restauração Mais antigos E vai deixar o mais recente Que é o que você precisa Entendeu? Os mais antigos Ele vai liberar espaço Também aí No teu SSD Ou no teu HD Voltando para a limpeza De disco O que que a gente vai fazer? Vamos marcar as caixinhas Inclusive pessoal Ela aqui ó Instalações anteriores Do Windows Veja que aqui Está marcando 26 GB Lá marcou 35 GB 10 GB a mais É porque a pasta Ela é mais completa Ela tem outras coisas Que também vão ser apagadas Quando você excluir Obviamente Então você marca Tudo aqui A única coisa aqui Que eu não gosto De tirar É esses arquivos De log De recuperação Do sistema Eu não gosto De fazer De tirar Isso aqui E o tamanho É bem pequeno Então pessoal O total de espaço Que essa limpeza Ela vai liberar No meu SSD É de 35 GB Arredondando 35,7 Mas vamos arredondar Para 35 É coisa Para caramba E outra coisa Que é bom A gente salientar Aqui É a dúvida De muita gente Eu vejo Nos comentários Então o que acontece Essa limpeza Aqui pessoal Ela não vai apagar As suas fotos Os seus vídeos Documentos Nada importante Ela só está apagando Mesmo Lixo Coisa que não Vai ser mais Aproveitado Pelo sistema Com exceção Da instalação anterior É aproveitado Quando você De repente Você pensa Ah não Eu quero voltar Para 23 Aí você precisa Dessa pasta Entende Então se você Vamos supor Leonardo Eu quero fazer Essa limpeza Mas eu quero Deixar essa pasta Mais tempo Então você não Marca ela aqui Tá vendo Aí você só limpa O restante Então beleza Mas eu no caso Aqui eu vou limpar Tudo Porque eu estou satisfeito Na 24 H2 E não pretendo Voltar para 23 H2 Vamos clicar aqui Em ok Ele pergunta Aqui se a gente Tem certeza Ou tem Excluir arquivos Beleza E ele vai começar A fazer a limpeza Esse procedimento Ele pode ser Um pouco demorado Dependendo aí Da máquina De cada pessoa Tá E dependendo também Aí da questão Do tamanho Do tamanho Que deu A limpeza toda Aí ele bota aqui Se você limpar As instalações Anteriores do Windows Ou arquivos De instalação Temporários Não poderá mais Restaurar O computador Para a versão anterior Do Windows Tem certeza que deseja Fazer isso? Exatamente o que eu expliquei Para você Ele está perguntando Aqui Aí você toma A tua decisão Eu no meu caso Eu quero fazer a limpeza Então vamos lá Sim E ele vai começar A fazer o procedimento Bom pessoal Acabou aqui De fazer a limpeza Demorou aí Cerca de uns 10 minutos Mais ou menos Tá Eu não contei Que eu dei Pausa aqui Fui fazer outras coisas Mas foi mais ou menos isso Então dependendo Do tamanho aí Que deu de arquivos Demora Então você deixa Ele fazer a limpeza Direitinho Vamos conferir lá Primeira coisa Lembra que a gente Tinha 35 Acho que era 35 Giga livre Lá no nosso SSD Vamos ver agora Aqui na parte C Quanto é que tem Aqui ó 62 Giga Então aumentou Bastante O tamanho No caso Livre De armazenamento Aqui no SSD Então Olha Que limpeza Maravilhosa E outra coisa Também importante Agora Como eu expliquei Pra vocês Tá vendo Se nós viermos Aqui nas configurações Sistema E recuperação Agora a opção Retornar Ela não está mais Clicável Porque a pasta Ela foi removida Entendeu Então é basicamente Isso Aproveitando também Pessoal Tá vendo aqui ó O aplicativo aqui Do assistente De instalação Do Windows Então se você Já fez Já usou a ferramenta Pra poder atualizar O teu Windows Da 23H2 Para 24H2 Você pode excluir Tá Eu vou primeiro Aqui excluir Aqui o aplicativo Shift Delete E agora vamos Desinstalar Porque ele é instalado Então vamos Desinstalar ele Aqui eu vou Abrir o painel De controle O meu painel De controle Já está aqui Na barra de tarefas Mas o teu Provavelmente não esteja Tá Que isso aqui Eu coloquei Mas é simples Você vem aqui Na pesquisa Aqui Bota aqui Painel de controle Tá vendo Se você quiser Colocar ele Na tua barra De tarefas Pra facilitar É só você Botar aqui Botão direito Do mouse Aí você pode Colocar aqui Fixar ele No menu Iniciar Ou fixar O meu Está desafixado Porque ele está fixado Ou você Clica em fixar Na barra de tarefas Que ele vai ficar Aqui na barra de tarefas Facilitando Quando você quiser Usá-lo Vou abrir aqui O painel de controle Desinstalar Um programa Aqui eu vou vindo A ferramenta assistente De instalação Do Windows 11 A gente já fez A atualização A gente não precisa dela Né Então vamos clicar aqui Desinstalar Pra liberar mais um Espaçozinho No nosso SSD Ou no HD Então ele vai fazer Aqui a desinstalação Pronto Desinstalou A ferramenta Então é isso aí pessoal Se vocês forem limpar Não esqueça De voltar aqui no vídeo Comentar E quantos giga Você liberou De espaço No teu SSD Ou no teu HD Combinado? E pra você Que ainda não fez A atualização Está aqui o vídeo Vou deixar o vídeo Aqui Como você faz A atualização Do teu Windows Windows 11 23 H2 Para 24 H2 Se você tiver também No Windows 10 E quiser atualizar Pra 24 H2 Pode É o mesmo método Está aqui no vídeo E lá eu mostro Pra PCs compatíveis Que atendem aos requisitos E PCs que não atendem Aos requisitos Então corre lá Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem todos com Deus E como de costume Você sabe Nos encontramos No próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Tchau